Oi pessoal, tudo bem? Seu Zé Marcos. Seu Zé, faz tempo que você não vem, hein? Não, bastante, né, Zé? Estava até com saudade. Puxa, você sabe que a taxa de câmbio oscilou malucamente no início do ano, foi para 4 e pouco, e agora está 3,50, 3,20, né? Essa oscilação, essa volatilidade de taxa de câmbio, acho que a gente precisa explicar mais coisas de taxa de câmbio para nossos telespectadores. Por exemplo, o cupom cambial. Verdade, esse é um conceito muito importante. O cupom cambial é a remuneração em dólares que o investidor externo geralmente recebe quando ele decide assumir o risco de investir em uma moeda estrangeira. Tem outras palavras, cupom cambial é a remuneração dos dólares que são investidos aqui no país, Zé. Não, mas é interessante falar um pouco como isso é calculado, né, esse cupom cambial. De maneira geral, o cupom cambial é calculado como uma diferença entre a nossa taxa interna de juros, então você pode pegar uma SELIC, um DI, um CDI. Que hoje está 14,25. Exato, menos uma variação cambial esperada durante o período que você vai aplicar. Essa diferença a gente chama de cupom cambial. É, pensando assim, por exemplo, se o governo está promovendo uma valorização do real, né, e mantendo taxa de juros interna constante, isso significa que o governo poderia estar trazendo mais aplicação dos investidores estrangeiros ao país, porque está aumentando o cupom cambial, oferecendo a rentabilidade no Brasil para o estrangeiro. Exatamente. E para você que gosta de fórmula, é fanático por matemática, então como que a gente calcula o cupom cambial com fórmula, né? Você vai pegar 1 mais a nossa taxa, nosso custo do dinheiro, nossa taxa de juros, pode ser SELIC, como a gente disse, ou DI, e dividir por 1 mais a variação cambial esperada. Nessa divisão, você tira 1, se você quiser ir em percentual direto, você multiplica tudo isso por 100, e aí vem o valor do cupom cambial. Então, enfim, como você disse, fórmula de você aumentar esse cupom cambial, é ou aumentando a taxa de juros, ou você valorizando a nossa moeda. A gente pode dar um exemplo numérico, Imagine ter um estrangeiro, um investidor estrangeiro, trazendo 100 dólares para aplicar no Brasil. O que ele vai fazer? Trazer 100 dólares e no momento da conversão de moeda, a taxa de câmbio fosse 2 reais por dólar. Nesse momento, ele vai pegar 100 dólares, então ele tem 200 reais para aplicar no Brasil. E vamos supor também que a taxa de juros interna no Brasil, no momento da aplicação, fosse 10% ao ano. O que vai acontecer? Um ano depois, vai virar 200 reais, e sai para 220 reais, certo? E aí o estrangeiro fala, agora eu vou pegar dinheiro de volta para os Estados Unidos ou para algum outro lugar do mundo. Ele vai pegar 220 dólares e vai converter em dólar. Aí está a taxa de câmbio. Supondo que esse período nada mudou, a taxa de câmbio ficou fixa, continua 2 reais por dólar. Isso significa que ele vai trocar esse dinheiro por 110 dólares. Ou seja, ele teve uma 10% de valorização de rentabilidade aplicando no Brasil. Por que isso aconteceu? Usando justamente sua fórmula, a variação câmbio foi zero. Então, ele conseguiu incorporar toda a variação, toda a remuneração em reais, em relação à aplicação em dólar. Vou pôr 10%, foi 10%. Mas vamos supor um segundo cenário. Vamos supor que a taxa de câmbio desvaloriza, por exemplo... Vamos supor que o real desvaloriza 8%. Então, a taxa de câmbio sai de 2% e no período do resgate, do investimento, ele está 2,16%. Isso, um ano depois, 2,16%. Aí, o estrangeiro tinha 220 reais, ele vai dividir por 216, que vai dar 101,85%. Isso, combinou direitinho isso. Então, vai dar 101,85%. Isso significa 1,85% de rentabilidade em dólar. Isso era o cupom cambial que ele ganhou no Brasil. Novamente, para quem gosta de fórmula, se você quiser calcular esse rendimento diretamente, sem fazer todo esse caminho, é simples. É só pegar 1 mais a taxa de juros, então 1 mais 10%, dividir por 1 mais a variação cambial, que no caso foi 8%. Então, 1 mais 10% sobre 1 mais 8% menos 1. Se você quiser ir em percentual, você já multiplica por 100. E isso daí vai dar 1,85%, que é o nosso cupom cambial. É quanto o investidor externo recebeu de rentabilidade em dólar. E aí, é interessante, Scheng, quando o real desvaloriza muito, a tendência, é o cupom cambial ficar menor. Então, o governo, nesse cenário, pode se sentir tentado a aumentar bastante a taxa de juros numa forma de manter o cupom cambial relativamente alto para tentar estimular, trazer investimentos estrangeiros no país. E é também importante que no mercado financeiro, o pessoal também usa muito, por exemplo, cupom cambial limpo, cupom cambial sujo. Na verdade, são conceitos legais até para você ter uma noção. Por exemplo, o que seria um cupom cambial sujo? Você sabe que ele precisa calcular a variação cambial. A pergunta é, qual a referência da variação cambial que você vai usar? Se você for usar, por exemplo, o PETAX, que é calculado ontem, e isso, você vai fazer esse cálculo e vai chegar num cupom sujo. Agora, fala assim, olha, eu não quero usar a referência PETAX de ontem, quero usar agora, agora, que é a taxa à vista, que eu estou trocando dinheiro, eu estou fazendo conversão de câmbio, eu quero usar essa taxa. Agora, se você quiser usar essa taxa, então, isso chama taxa de cupom limpo. Então, depende muito do objetivo que você quer calcular para definir qual é a referência de variação que você quer usar. É, exato. Você que está vendo a gente deve estar se perguntando, puxa, mas qual que é a importância disso tudo que a gente falou? Na verdade, a importância é que uma vez que eu tenho cupom cambial, ele está com uma rentabilidade em dólar, e dólar é uma moeda mundialmente transacionada, você consegue comparar essa rentabilidade em diversos países e tirar conclusões sobre isso, onde é melhor investir, considerar o risco de cada país. Qual é a atratividade dos investimentos, aplicações financeiras para os estrangeiros em cada um dos países, é bem legal, usando esse conceito. Exatamente. Bom, acho claro o que é o cupom cambial, como ele é calculado, interpretado, enfim. Se você gostou do nosso canal, siga a gente, indica para os amigos, e até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau. Tchau, tchau.